Boa tarde! Salom, amigos! Vamos, agora sim, começar a nossa live do mês. A hora do chá com cultura do Irã. Vou dar minhas boas-vindas, então, para quem está chegando. Alexandre Antunes. Lady Star. Marlene Miranda. Sejam bem-vindos, queridos amigos. Muito obrigada pela presença. Quem está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. E quem sempre está participando das nossas lives mensais também. Então, a live tem esse nome de Hora do Chá com Cultura do Irã, porque eu sempre gosto de brindar a todos com o chá, o chá da tarde. O chá, que é um dos costumes, uma das tradições mais fortes da cultura do Irã. O chá que une as pessoas, que aquece nossos corações. Então, o chá, ele é um símbolo de hospitalidade. Acredito não só no Irã, mas em vários países do Oriente Médio da Ásia, que você vai ser recebido, você vai visitar, você é recebido com o chá. Então, quem está chegando aí, sejam bem-vindos. No chá, a gente fala, quando vai comer ou beber alguma coisa em persa, desejando um bom apetite. Então, deixa eu dar mais um oi para quem está chegando aqui. Carolina. Português, persian. Isaías Santos. Está dizendo que ele brinda com o café da tarde. Também é muito válido o café, que nós brasileiros adoramos também. Mas no Irã, o chá faz às vezes do café, né? Nessas ocasiões. A Lady está dizendo, viva o chá! E viva aos amigos do chá de lima da Pérsia. Também estou dando as boas-vindas para os amigos do Irã, que estão sempre aqui prestigiando o nosso trabalho com muito carinho, né? Com reconhecimento, com gratidão, né? Por nós estarmos transmitindo a cultura do país deles, dos nossos amigos do Irã. Então, para quem está chegando pela primeira vez, é que... Estou dizendo, então, que essa live é uma live para apresentar a cultura do Irã para o público brasileiro. Não só para os brasileiros, mas também para todos os amigos de outros países que falam português, né? Que nos entendem e que nos acompanham. Seja bem-vinda, Lilian Bastos. Português, persian, merci. E está dizendo no cheijão para nós, né? Que estamos brindando com o chá. Bom, então vamos começar o nosso tema do mês. Conforme foi prometido, nós vamos bater um papo sobre a culinária do Irã. Um assunto que eu e vocês amamos, né? Quem é que não gosta de falar de comida, né, gente? Então, antes de começar o nosso tema, eu sempre gosto de ler um poema. Então, quem acompanhou as postagens deste mês, nós vimos que... Esse mês nós celebramos o aniversário de um grande, saudoso cineasta do Irã, o Abbas Kiarostami. Quem conhece o Abbas Kiarostami, acho que muitos de vocês devem ter assistido alguns filmes. O aniversário dele foi no dia 22 de junho, né? Na verdade, ele faleceu já, né, há uns cinco anos. Mas nós continuamos celebrando a obra, a arte desse cineasta, Que nos traz grandes exemplos de humanidade, de conhecer a profundidade da vida, da alma, do ser humano. Esse retrato da humanidade, que na maioria das vezes tem como pano de fundo o seu país, o Irã, Mas que traz as mensagens para todos nós, né, de todas as culturas. Então, o poema que eu vou ler hoje é um poema que inspirou um dos filmes do Abbas Kiarostami, que é um poema de Sorab Seperri, um grande poeta moderno do Irã, também um grande pintor. Em outra ocasião, eu vou trazer mais sobre o trabalho dele aqui. E o nome desse poema chama-se Endereço, e ele começa com a estrofe Onde Fica a Casa do Amigo, que esse é um dos filmes, é o título de um dos filmes do Abbas Kiarostami, que foi, aliás, o primeiro filme que... Foi a minha postagem de abertura do blog lá em 2012, né? Foi sobre esse filme, né? Esse filme que marcou tanto a minha vida, e eu gostaria de compartilhar esse poema, que foi traduzido para o português, que se chama Endereço, do poeta Sorab Seperri. Então, estou aqui com essa música de fundo, bem suave. Então, fechem os olhos e acompanhem essa sensibilidade. Onde Fica a Casa do Amigo? Era alvorada quando o cavaleiro perguntou. O céu fez uma pausa. O passante tirou o ramo de luz que trazia nos lábios, ofereceu para a escuridão das areias. Com o dedo, apontou um álamo e disse, Antes da árvore tem uma alameda que é mais verde que o sono de Deus. E lá, o amor é um azul igual ao das penas da sinceridade. Siga até o fim dessa rua que vai dar atrás da adolescência. E então, dobre em direção da flor da solidão. A dois passos da flor fique ao pé da fonte dos mitos eternos da terra e um medo transparente vai lhe dominar. Na intimidade que flui no espaço ouvirá um ruído. Verá uma criança que subiu num pinheiro alto para apanhar um filhote no ninho da luz. E então, pergunte a ela Onde Fica a Casa do Amigo. Então, com muita emoção, com muita gratidão, ofereço este poema para todos vocês. E aqui são, de alguma forma, também os meus amigos. Os amigos do meu trabalho, alguns amigos da vida também, que estão sempre me apoiando junto comigo. Então, sejam bem-vindos. Quem está chegando agora? Érica Bueno, Rosem, meu amigo está em Caxã, na linda cidade de Caxã. Hanif Mahmoudi, Rochamadid, dos demais. Dani Brás Albuquerque, seja bem-vinda. Ferreira Leni, boa tarde. Cleonice Moreira, Zamali de Fátima. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. sejam bem-vindos à live Chá com Cultura do Irã. Então, o tema da nossa live será culinária iraniana. um dos temas, o tema mais pedido do mês. Então, vocês me fizeram várias perguntas que eu guardei para responder aqui, especialmente nessa live. Muitas das coisas que eu vou falar hoje estão lá no blog Chá de Lima da Pérsia. Então, vocês podem entrar lá no blog e procurar na caixinha de pesquisa culinária do Irã. vai ter vários artigos, várias receitas, algumas receitinhas bem fáceis, bem práticas que eu compartilhei. Então, vamos falar um pouco da cozinha nacional iraniana. Podem escrever nos comentários quem já provou alguma comida iraniana, qual que é a sua comida favorita, qual comida gostaria de provar ou de saber alguma coisa sobre a culinária do Irã. Podem escrever nos comentários. Enquanto isso, eu vou ler um artigo, resumidamente, um artigo que tem lá no blog. que muitos de vocês me perguntaram de onde vem tanta diversidade na culinária, na comida persa. Se vocês tiveram oportunidade, quem não foi para o Irã de visitar um restaurante iraniano, a comida persa é muito rica. Ela é muito rica em aroma, em sabores, ela é muito diversificada. A gente pode concluir que essa diversidade da culinária iraniana vem da história do Irã, que também é muito rica, ela é muito multifacetada. seria essa palavra, que é uma história milenar. A gente sabe que a história do Irã é propriamente dita há mais de 5 mil anos. Nesses 5 mil anos foram sucessões de dinastias, também de contatos com outros povos, invasões, comércio, a famosa Rota da Seda. e muitos dos hábitos alimentares que chegaram à Pérsia chegaram através dessas confluências, das culturas. Então, você tem desde Grécia e Roma chegando de alguma forma a influenciar todas as culturas, não só ali no Mediterrâneo, mas também na Ásia, com essas sequências de redominações, e também muito das trocas entre os comércios. dinastias turcas, você também teve ali no Irã por muito tempo dinastias turcas que governaram o país, então é provável que você vá para a Turquia e você encontra muita coisa em comum com a comida do Irã também. Até da própria Índia, também ali mais próximo, tem muitas semelhanças. Então, a Cugnara Persa não foi só influenciada, como ela também influenciou toda essa região, todas as regiões que estão ali próximas ou que eventualmente receberam do comércio na Rota da Seda ou em outros períodos históricos. E lá no blog tem um post chamado Cozinha Persa do Tempo dos Reis à Atualidade. Tem uma breve história da culinária do Irã, mas o que eu gostaria mais de compartilhar com vocês é o artigo que fala da cozinha nacional iraniana, o artigo mais completo, mas tem mais detalhes sobre esse panorama da culinária do Irã. Deixa eu ver os comentários. Aloysio Donizete seja bem-vindo Salam Aleikum Aleikum Salam Abuzar Rocha Maril do Zatam Minu Uma florinha que eu cheguei em Irã achou de Libanon Rosem dizendo você é a melhor blogger obrigada Rosem está falando do Misa Persa Português Persia Gormes Abzi Sem dúvida acho que é um dos pratos favoritos dos iranianos né Gormes Abzi Ah Rosem está dizendo que Mirzagasami é uma comida do norte do Irã eu já tive a oportunidade de provar assim também Mariana RB fez já comi imensa queria comer tudo concordo com você Mariana Ferreira Lene ainda não tive a oportunidade de conhecer a culinária persa Simone Jacare dizendo no restaurante jantares persas em São Paulo depois vocês podem colocar o perfil dos restaurantes se vocês quiserem eu não vou estar ganhando nada com isso mas por uma questão de divulgação de compartilhamento a gente a gente compartilha sim para vocês terem a oportunidade de conhecer e depois eu também vou falar com os alguns restaurantes Dani Brasal Buter que deve ser maravilhosa essa comida quem ainda não conheceu a comida persa primeiro eu vou falar um pouco do geral depois eu vou dar algumas dicas de alguns alguns restaurantes que vocês podem encontrar aqui no Brasil que eu sigo no Instagram alguns eu já fui alguns eu não fui ainda mas vai ficar a dica daqui a pouco então lá no artigo um pouco da cozinha nacional iraniana lá no blog Shandlima da Pérsia assim como a cultura e história persa a sua culinária também merece ser conhecida a cozinha persa é muito distinta e particular embora historicamente tenha influenciado e sido influenciada pelas regiões vizinhas do Irã que a gente já citou aí Turquia Índia os países árabes toda essa região próxima e é uma cozinha cheia de sabores e aromas marcantes os paladares iranianos geralmente aprovam desde os sabores doces até os azedos ou picantes então a culinária persa é replada de sabores alguns considerados exóticos pelo nosso paladar brasileiro mas eu particularmente gostei muito de quase tudo que eu provei então para nossa sorte muitos pratos iranianos consistem em arroz e diferentes tipos de carnes e legumes o prato mais conhecido no ocidente é o kebab em persa se fala kebab kebab é o nome internacional aí então o que é o kebab o kebab normalmente é um espetinho de carne que pode ser a carne de frango a carne de cordeiro no irã não se come muita carne bovina existe sim mas mas é bem mais raro acho que mais no norte do irã que se deve comer carne bovina nas outras regiões não se come muito o prato nacional do irã é o chelo kebab chelo kebab é o kebab qualquer kebab geralmente é o kebab de cordeiro ou kebab de frango com arroz é servido com arroz na região do mar caspio lá no norte do irã também tem kebab de peixe mais famoso é o kebab de estrujão é um tipo de peixe muito comum dessa região também tem o chichelik chichelik kebab que eu tive a oportunidade de provar em mashhad o chichelik ele é feito com costelas de cordeiro e é muito muito apreciado também pelos iranianos em outras partes do país tem vários outros tipos de kebab quando você vai nos restaurantes na cidade a regra em quase todo restaurante é arroz com kebab com algum outro acompanhamento geralmente com a salada com tomate assado mas é o prato nacional do irão chelik kebab outro tipo de comida muito famosa do irã são os choresht vários tipos de choresht choresht seriam os cozidos os famosos cozidos ou ensopados seria melhor para dizer então ali vai ter o gourmet sabzi que vocês falaram bastante aí o gourmet sabzi ele é um ensopado de ervas com carne de cordeiro muito muito saboroso mesmo né tem o choresht grime que é com com frango servido com batatas tem o fesendjon fesendjon é com nozes é uma coisa muito rica assim muito espetacular também considerado o prato dos reis na prática então os choresht geralmente são servidos também com arroz né muitos de vocês me perguntaram dos pratos com arroz então a gente tem uma grande grande variedade de pratos iranianos servidos com arroz o arroz mais apreciado no Irã é o basmati né que é um tipo de arroz lá do sul da Ásia que tem os grãos compridinhos mas é muito difícil a gente achar aqui no Brasil né esse arroz né só nos empórios especializados nessas casas aí mas geralmente é esse o arroz que acompanha a maioria dos pratos iranianos então tem alguns pratos é a maioria dos pratos com arroz são chamados de polô né polô seria o arroz o arroz cozido né então você tem lubiá polô lubiá polô seria arroz com vagem tartin polô que é um bolo de arroz maravilhoso também às vezes recheado com frango tem o sabzi polô que é o arroz tingido com ervas zeresque polô que é o arroz com aquela frutinha chamada zeresque aquela frutinha vermelhinha que a gente não encontra aqui no Brasil infelizmente né e o bacali polô bacali polô é um dos meus favoritos né que é o arroz com ervas e feijão branco geralmente é servido com frango com peixe outro prato que vocês citaram foi também o obguste o obguste que é um é uma carne de cordeiro com grão de bico e verduras né acho que pimentão outras verduras que é cozida em um potinho de cerâmica e aí depois ela eles abrem esse potinho esmagam lá com um pilãozinho e esse é um dos pratos muito famosos né do Irã também em algumas regiões acho que Itabrisa é conhecido como dizi então obguste ou dizi né todos esses nomes pode parecer difícil né mas tem lá no post que depois eu vou passar o link pra vocês deixa eu ver então o que vocês estão me contando aqui Lady Star dizendo tenho tanta comida por experimentar é gente a culinária persa era tão rica e diversificada que eu acho que precisaria de uma vida toda né pra experimentar tudo mas pelo menos é uns 10% a gente gostaria né de experimentar Braga's Adventures você conhece algum restaurante persa aqui no Brasil pra indicar? é eu vou falar daqui a pouco aguardem Rasha Yaramiri Dorud Dorud Barchamon Rasha Madid Rosem dizendo sua live vai ficar histórica entre Irã e Brasil muito obrigada Rosem pelo carinho uma alegria ter você aqui do Irã né falando com a gente também Mariana existe uma grande comunidade de descendentes de iranianos no Brasil? na verdade não não existe uma grande comunidade uma comunidade muito pequena né muito discreta né a gente não vê muitos iranianos assim é como outros imigrantes né como árabes como outras comunidades do Oriente Médio comunidade iraniana ainda é uma comunidade muito pequena aqui no Brasil né e pouco conhecida então às vezes a gente tem muita dificuldade né em acessar a cultura do Irã no Brasil também por causa disso né Mar Chau tá dizendo que ele acha que não que a comunidade do Irã no Brasil não é pequena bom acho que em comparação com outras comunidades é uma comunidade pequena tem alguns amigos em Brasília alguns no Rio alguns aqui em São Paulo capital ou no interior de São Paulo que são estudantes também né mas acredito que tem muita gente ouvindo né muitos brasileiros brasileiros casados com iranianos então é uma comunidade que tá escondidinha aí né Lady Star dizendo que em Lisboa existe pelo menos quatro restaurantes persas então se tiver mais alguém aí de Portugal a Lady Star pode indicar né os restaurantes que ela conhece com certeza acredito que vocês vão apreciar muito então vou continuar falando de outras características da culinária persa por exemplo uma das coisas muito marcantes que a gente você vai num restaurante persa ou até na casa de um iraniano você já sente o cheiro das especiarias eu pelo menos uma das coisas que ficou muito marcada na minha memória né toda casa toda casa iraniana tem um aroma de ervas assim difícil de explicar né tem um aroma acho que empregna tudo ali né então é muitas das especiarias do iran a comida do iran ela não é muito apimentada né você não vai encontrar coisas muito picantes como na culinária indiana ou mexicana sei lá mas ela é uma culinária muito aromática e os sabores são muito marcados né tanto que tem até receitas pra limpar o paladar antes né da da refeição principal por exemplo a sopa de romã chama o chanor é né um desses pratos uma dessas entradas né que serve pra limpar o paladar antes de ser servido um choreste ou um prato principal né tem também o sabzi chordan que você vai almoçar numa casa de vendendo você vai ver o pessoal comendo rabanete cru agrião sem nenhum sem nenhum tempero só comendo ali as folhinhas correndo tudo cru né antes da refeição principal isso se chama sabzi chordan é uma forma de limpar o paladar é um costume que se tem dos hábitos alimentares iranianos né então as especiarias mais comuns é vocês me perguntaram muito do açafrão né o açafrão que é caríssimo aqui no Brasil também é caro no Irã mas não não tanto como aqui no Brasil né mas ele é muito usado mesmo né nos pratos iranianos a maioria dos pratos que tem arroz vem com açafrão tem hortelã seco tem o somag somag é aqui no Brasil a gente conhece como sumagre né que é aquele pozinho vermelho tem um tipo de pimenta chama advie uma combinação né de pimentas de vários temperos ali né coloridos é muito comum cardamomo também é muito utilizado mas nos doces né essas são algumas das especiarias mais comuns no Irã então açafrão limão seco canela salsa hortelã em pó mas geralmente é utilizado tudo de forma muito equilibrada nos pratos né a culinária peça ela é muito sofisticada no uso desses temperos uma das curiosidades dos iranianos é que diferente de nós né aqui no Brasil a gente costuma comer com garfo e faca lá no Irã eles costumam comer com colher e garfo e algumas coisas se pega com as mãos né acho que quem não tem muito hábito né de provar é comidas do Oriente Médio pode estranhar um pouco isso né mas geralmente algumas pastas se come com o pão e se pega com a mão ali os sábios e Rordam também né todo mundo vai pegar ali rabanete agrião com as mãos antes né de comer o prato principal então os iranianos usam como talher a colher e garfo então é muito engraçado né uma das experiências que eu tive nas casas dos meus amigos lá no Irã que eu sempre a gente aqui no Brasil tem por hábito pegar o arroz com o garfo né usar o garfo e faca aí quando eles me viam pegando o arroz com o garfo eles estavam muito risadas né porque é impensável para o miraniano pegar o arroz com o garfo eles usam uma colher para pegar o arroz e o garfo é para ajudar com com as carnes né com as outras coisas né além do arroz então isso é muito é muito interessante né uma das coisas que vocês vão chegar no restaurante iraniano vocês vão olhar ali na mesa vai ter colher e garfo não vai ter garfo e faca é só ler alguns comentários aqui a própria arte está perguntando se eu já experimentei fazer alguma dessas comidas pois eu vou contar a experiência que nós tivemos inclusive lá no espaço do apropriar eu vou contar essa foi uma das perguntas que me fizeram também né Bragas Adventure está dizendo gostei muito daquele molho de romance que eles servem com comida as bebidas também são bem criativas já que não podem servir alcoólicos gostei muito dos drinks virgens deles e daquelas de ervas a gente podia falar um pouco também das bebidas dos refrescos tradicionais do Irã um dos refrescos que os iranianos apreciam muito que para nós brasileiros tem um gosto estranho se chama Duk que é uma bebida base de iogurte uma bebida fermentada com hortelã sem açúcar né eles adoram essa bebida e eu a primeira vez que eu provei eu fiquei pensando meu Deus que que é isso parece sabe sabe o gosto do iogurte aquele leite fermentado iogurte com sal foi esse o gosto que eu tive foi essa impressão que eu tive a primeira vez que eu bebi Duk então realmente eu achei muito estranho mas depois você vai acostumando a medida que você vai educando o seu paladar você vai aprendendo a gostar mas tem outros refrescos também para quem gosta de sucos de frutas os sucos de melão de romã são todos maravilhosos né e muito refrescantes tem vários outros refrescos cada um tem um nome diferente né eu não vou falar todos agora são outras receitas também que depois eu posso compartilhar no vlog se vocês quiserem por exemplo rocchir secanjabin tem vários refrescos bem exóticos aí bem diferentes a lady star está dizendo só sei que a quantidade de comida que é servida dava para um banquete é né está dizendo quando você vai num restaurante tiraniano geralmente as porções são muito generosas mesmo né aquele prato é vip dá eu não sei né cada pessoa come comentando eu particularmente não conseguia comer tudo mesmo é muita comida muita comida mesmo e nas casas das pessoas também é assim gente é muito são muito generosos nas porções né Mariano está dizendo que usa cúrcuma porque é mais barato de encontrar é tem aquele açafrão amarelinho que você acha no mercado que é parecido né não é igual mas fica próximo né porque açafrão realmente é muito muito caro mesmo é conhecido como ouro em pó né é a especiaria mais cara do mundo né gente o açafrão mas o Irã é o maior produtor do mundo né de açafrão então vou falar um pouco dos pães agora é uma das outras curiosidades que geralmente o pão acompanha a maioria das refeições também no Irã né não só no café da manhã café da manhã no Irã também é muito generoso né não é só aquele pão com manteiga não é pão com iogurte com geleia com mel com o que mais e sempre geralmente acompanha um chá às vezes você come tomate com queijo no café da manhã que é uma delícia também né geralmente aquele queijo branco os três tipos de pão iraniano mais conhecidos a palavra persa para pão no geral é non né no persa falado nun mas tem três tipos de pão que são mais conhecidos né que eu também tive a oportunidade de provar é o barbari que é um pão bem comprido assim bem fofinho bem macio que é parecido com o italiano focaccia eu não conheço um pão italiano mas é um é um dos pães mais populares né que tem no Irã chama barbari tem o lavosh que é aquele pão folha que é bem mais fino que o pão folha árabe que a gente conhece né ele é um pão praticamente parece um papel de tão fininho que ele é você dobra assim e geralmente ele é servido com com as pastas eu não falei aqui muito das pastas mas lá no blog tem tem uma receita né que é do halim bodemjan que é uma pasta de berinjela persa diferente né da pasta de berinjela árabe vava ganuj também é uma das receitas mais gostosas que tem né na minha opinião e outro tipo de pão bem comum é o sangak que é ele é feito em um forno que se colocam pedrinhas né então ele fica cheio de buraquinhos assim né eles assam com as pedrinhas aí depois tiram as pedrinhas então o sangak vem da palavra sang que em persa significa pedra né mas você não vai sentir gosto de pedra nenhuma ali né é um dos pães mais é um pão bem macio e ele é mais fino que o barbari né mais fininho que o barbari mas ele é bem macio tem alguns pães crocantes também né que as vezes se serve com as pastas mas geralmente os pães iranianos são assim bem macios o que mais gente a gente falou do chá o chá né pra quem tá chegando a gente tá sempre aqui com o nosso chá o chá iraniano geralmente é um chá preto né eu aqui não tenho o chá que a gente acha mais parecido com o chá iraniano aqui no brasil é aquele chá do do siri lanka ou aquele que vem dos empórios armadí chama earl grey né é o mais parecido que tem com o chá com o chá iraniano então mais um golinho de chá pra continuar né com o nosso papo então o chá mais servido no iran é esse chá preto mesmo né então toda hora do dia tem chá no iran tanto no café da manhã depois do almoço depois do jantar sempre o chá e até entre as refeições né uma simples visita que você faz pra um amigo eles vão te oferecer chá é tem outros chás também de ervas no iran né mas esse chá o chai ou chai é o mais comum e o chá ele é preparado com aquele aparelho que se chama samovar né não sei se vocês já viram em algum em algum filme aquele aparelho que coloca o bule em cima ele fica aquecendo fica aquecendo o bule né e toda casa iraniana tem um samovar é uma tradição também é outra curiosidade é que os iranianos adoram comer sentados no chão né então esse estilo de comer sentado no chão com uma toalha geralmente forrada ali no meio da sala chama sofrer né sofrer é o nome dessa toalha de mesa forrada no chão às vezes a casa iraniana tem mesa tem sofá mas os iranianos adoram sentar no chão né é um é uma particularidade acho que não só do Irã mas todos os países do Oriente Médio né tem esse costume então nos restaurantes você vai ter mesas normais também mas vai ter também algumas algumas camas de madeira forrada com tapete né que eles forram ali uma uma sofrer né bem no estilo tradicional iraniano também perguntaram pra mim qual foi o meu prato favorito quando eu viajei pro Irã bom na verdade a primeira vez que eu provei a comida persa foi aqui no Brasil num restaurante que na verdade não é bem um restaurante né mas foi na casa da Nazrim né uma iraniana aqui de São Paulo que tem a página chamada Amigo do Rei que foi um restaurante na verdade né quando eles moravam fora de São Paulo mas chegando aqui em São Paulo eles eles acabaram estabelecendo o negócio na própria casa deles e aí a primeira vez que eu provei a culinária persa foi né foi aqui foi na casa da Nazrim a gente pode falar restaurante Amigo do Rei né então eu lembro que eu provei o tartim bom que é aquele bolo de arroz maravilhoso provei o casque valentiam pasta de berinjela mas no iran eu lembro que o que eu mais gostei é difícil né escolher um só eu gostei muito do bagali polo né o arroz com ervas bagali polo bomorg né arroz com ervas feijão branco e frango e eu gostei muito de uma sopa chamada super sheer que é uma sopa de leite é acho que é conservada nossa essa sopa eu achei divina também então essas foram algumas das minhas comidas favoritas né que eu provei aí vocês me perguntaram se eu já preparei alguma coisa sozinha na verdade gente vocês vão rir de mim mas eu não sei fazer nada na cozinha né gente eu sou uma negação para cozinhar mas eu já tive algumas experiências de fazer junto com amigos né para alguns eventos a gente teve alguns piqueniques iranianos que a gente organizou aqui né então a gente fez algumas comidas né todo mundo junto mas eu sozinha eu mesmo a única coisa que eu sou capaz de fazer é um masturrior né que é aquele iogurte com pepino eu até posso arriscar fazer um bolo né mas vai sair essas maravilhas todas infelizmente eu não tenho o dom da culinária mas a própria arte que está aqui na live é testemunha que nós organizamos o primeiro Norus primeiro ano novo persa em São Paulo e a gente não tinha ninguém para fazer comida para a gente nesse primeiro ano então a gente foi botar a mão na massa aí a gente preparou o cotilete né a gente serviu lá o cotilete com uma salada persa e o bolo persa de água de rosas e aí deu super certo né todo mundo gostou foi só alegria o cotilete é um bolinho então tem uma receita de cotilete prontinha para vocês lá no blog né que é um bolinho de batata com carne né com alguns temperos também né esses temperos advier então a gente preparou essa receita no nosso primeiro ano novo persa né a própria arte foi um sucesso a própria arte dizendo vamos fazer mais cozinha persa na própria arte se Deus quiser né inshallah quando a gente puder voltar a nos reunir vai ser uma alegria né e está todo mundo convidado né quem puder vir participar com a gente então é o Master Rior também é muito muito simples né gente é basicamente o iogurte com pepino cortado com cubinhos e hortelã é muito refrescante também muito bom e o bolo que a gente fez tem a receita lá no blog também é um bolo persa com água de rosas então vamos falar dos doces já que a gente está falando de doce aqui né eu vou falar de alguns que eu já provei porque tem muitos doces persas né geralmente os doces persas eles têm também muita influência de outras regiões então tem doces que vocês vão encontrar na turquia ou talvez na índia não sei mas tem doces que são muito característicos mesmo do irã né ou que tem uma cara bem iraniana né a gente conhece aqui como baklava no irã tem a baklava mas a baklava do irã é mais parecida com um bolinho né geralmente e a maioria dos doces no irã eles têm água de rosas é difícil um doce que não tem água de rosas amêndoa pistache incluído na receita né o pistache é outro capítulo a parte né gente é uma das riquezas do irã é o pistache que é caríssimo também pra nós né tem um doce que eu amo que se chama sohan sohan que é mais um pastelzinho recheado doce né geralmente tem recheio de nozes tem recheio de é de pistache ou de amêndoas o que mais vocês falaram do cholezard também né cholezard tem uma receita lá no blog também ele é um pudim de arroz com açafrão com uma rosa amarelinha e com água de rosas aí ele é decorado com canela e com amêndoas geralmente com pistache eles fazem aqueles desenhos bonitos né em cima do 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 pudim então em várias ocasiões especiais as pessoas servem o cholezard geralmente algumas festas religiosas né nas mesquitas lá eles distribuem lá o cholezard é tem muitas ocasiões tem o samanu que a gente falou do bem do ano novo persa né aquele pudim de trigo que eu falei que é mais doce do que é a coisa mais doce do universo é um pudim muito difícil de fazer né é feito só com o broto do trigo não vai açúcar é o próprio trigo o próprio açúcar do trigo que adoça é uma ciência ali né da culinária persa mas esse doce ele é típico do Nuluz mas também em outras épocas do ano os iranianos comem né tem um amigo meu que falou que come 3kg de samanu por semana quer mais tem o faludê faludê é tipo um macarrãozinho branco com uma calda também de água de rosas limão é muito gostoso muito refrescante mais conhecido é o faludê xirazi faludê de xiraz às vezes vem outra calda de outro sabor mas o mais tradicional é esse faludê xirazi com limão às vezes acompanham o sorvete o bastani o bastani é sorvete em persa né então os sorvetes vendendo são outro capítulo a parte tem o sorvete de açafrão tem o sorvete de água de rosas e não é aquele sorvetinho mexuca não gente sorvete iraniano é o senhor sorvete é o sorvete pra você matar a vontade de tomar sorvete mesmo geralmente são muito muito generosos então tem muitos outros doces vocês podem até me falar aí os doces que vocês conhecem deixa eu ver os comentários tô muito feliz de saber que vocês estão gostando desse tema dessa live é a Nene estou encantada pela culinária persa apropriar-se dizendo estou com água na boca com essas descrições dos pratos vamos experimentar fazer bom eu lanço o desafio pra vocês depois que acabar a live vocês vão lá no blog e pesquisam lá receitas escolhem uma receita o que vocês conseguirem fazer e depois mandem pra mim o resultado ou me convidem pra comer também brincadeira gente eu sei que agora não tá fácil pra gente se reunir mas essa ideia da cozinha persa na própria arte a gente vai pensar com carinho sim depois que a gente puder voltar pros nossos encontros presenciais Lady Star tá dizendo que adoro os bolos persas é esse bolo que eu falei é um dos tem o bolo persa do amor também esse aí tá lá no blog história da Ásia da presente aqui nossa querido amigo emiriano professor emiriano obrigada pela presença ju filigói minha querida amiga muito obrigada pela presença tô muito feliz de te ver aqui tá dizendo que gostou do colar esse colar aqui foi um presente né que eu ganhei de uma família da minha da minha família de esfarrando né a família que me hospedou eles me deram esse colar que é lindo né eu amo esse azul também Mariana tá dizendo que o bolo persa do amor é maravilhoso é mesmo o amor é a primeira dentada adorei adorei sua descrição outro doce que eu gostei muito na verdade é um biscoito né chama-se Kulutche Kulutche ele é típico do norte do Irã tem receita também no blog né é um biscoito redondinho né grande assim recheado com nozes é muito muito gostoso mesmo é uma das especialidades do norte do Irã ele tem é uma forma especial que eles fazem né que ele fica com o desenho de um caracolzinho assim né então é uma das uma das receitas muito marcantes também que eu lembro ah eu falei do gás vocês me perguntaram que é tipo um torrone é um torrone basicamente um torrone mas geralmente ele vem com pistache e água de rosas né eu ganhei de presente um monte um monte desses duas caixonas enormes assim né e nossa me esbaldei de comer gás depois que voltei é um dos doces típicos geralmente mais conhecido de esfarrando né mais típico de esfarrando também é apropriate o bolo peça do amor tem lá no blog é decorado com pétalas de rosas e pistache é o bolo que é servido no dia do amor dia 14 né no irã é o dia o dia do amor no irã é o dia 29 do mês de barman geralmente entre 17 de fevereiro 18 uma coisa assim né mas algumas pessoas comemoram no dia 14 né pela influência ocidental então o bolo do amor é ele tem também é o aroma marcante dele de água de rosas e frutas cítricas nossa gente maravilhoso né Gil Filigoi por que será que eles gostam tanto de pistache gente eu não sei por que que ganiano gosta tanto de pistache mas é uma das coisas eu fiquei impressionada de ver quanto eles comem pistache olha nos cantos dos parques tem um monte de casquinhas de pistache jogada mas assim é muita é muita 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 mesmo ali tipo adubando a terra mas é muito pistache mesmo né o Irã é um dos maiores produtores de pistache do mundo né melhor pistache do mundo considerado né Emiliano tá dizendo história da Ásia amo pistache lá tinha muitos nos mercados é então visitar um bazar persa ou mercado no Irã é uma experiência marcante também né você vê a variedade de temperos de frutas então pra gente encerrar se vocês não tiverem mais alguma pergunta espero que vocês tenham gostado desse tema que hoje a gente não saiu do tema né a gente fechou aqui na culinária persa e é um tema que tem muita muita coisa pra falar né gente eu acho que dá pra gente voltar depois nesse tema fazendo alguma receita quem sabe quem sabe quando a gente fizer o encontro ou quando fizer alguma receita eu gravo pra vocês aí a gente coloca lá no nosso canal também então pra finalizar vocês me pediram as as dicas de restaurantes aqui no Brasil né bom gente ó eu não tô ganhando absolutamente nada desses restaurantes né mas é como eu sou a favor de divulgar a cultura né gratuitamente é eu vou falar pra vocês os restaurantes que eu sigo né aqui no Instagram que infelizmente não são muitos eu falei lá do amigo do rei amigo do rei da Nasrim Nasrim foi a pioneira da culinária persa no Brasil praticamente né então as receitas que ela faz são muito sofisticadas né a verdadeira culinária persa mesmo né com todo capricho do mundo e não é barato tá gente não é barato é uma coisa pra você se programar pra experimentar num dia especial né se você assim como eu não tem muita grana mas vale muito muito a pena acho que eles estão fazendo delivery né agora então quem tá em São Paulo vale muito a pena tem os nossos amigos também do kebab persa né o Amir e a Mariam que fizeram a nossa comida do segundo ano novo persa lá no apropriante que foi um sucesso aquele kebab deles é assim eu acho que fora do Irã foi o melhor kebab que eu já comi na minha vida então recomendo demais kebab persa né o perfil que tem aqui no Instagram também esses são de São Paulo tá gente é lá perto do mercado municipal tem o um pequeno restaurante que se chama sabor da pérsia esse já é mais abrasileirado assim né uma comida persa mais adaptada pro paladar brasileiro então pra quem é bem barato também né pra quem quiser ir lá e provar chama sabor da pérsia tem perfil no Instagram fica lá no mercado quindio Yamato e lá em Salvador tem o voo pra Passárgado né um restaurante que eu não tive oportunidade de conhecer ainda mas que eu sempre sigo aqui vejo que é muito bem recomendado eles servem uma mistura ali né de comida árabe mas também tem pratos persas né fica em Salvador vou pra Passárgada olha que interessante tem dois restaurantes que fazem alusão ao poema do Manuel Bandeira né vou pra Passárgada amigo do rei vamos embora pra Passárgada lá eu sou amigo do rei tudo a ver né gente mas Brasil Irã impossível bom então é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo pra quem ainda não conhecia ou pra quem já conhecia e queria conhecer mais a nossa próxima live vai ser vai continuar sendo né sempre nos últimos domingos do mês e aqui só pra finalizar também eu vou deixar uma notícia sobre a situação da covid no Irã que eu vi é que muitas páginas estão divulgando né algumas fontes que eu recebo por e-mail dos jornais internacionais é que provavelmente a emissão de vistos de turismo no Irã será retomada em julho né essas são as notícias prévias que eu tenho não tenho maiores detalhes mas eu vou ficar acompanhando e também trago informações pra vocês né nesse sentido então deixa eu só ver os últimos comentários de estar dizendo adorei deu muita água na boca era capaz de estar num grande mermuni mermuni pra quem não sabe são são festas de amigos de famílias iranianos né as pessoas se reúnem pra comer pra dançar pra se divertir a típica festa de família né geralmente tem muita comida mesmo né mermuni sem comida não tem sentido né Lady Star tá dando aqui algumas dicas de restaurante em Portugal né restaurante Groove restaurante Hayam Milion Iranian restaurant em Portugal mas os nomes são tudo em inglês Terran Café muito legal obrigada pelas dicas pros amigos de Portugal também então é isso gente mais um brinde a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa hora tão gostosa tão agradável então deixo meu abraço com muito amor e gratidão então até a próxima hora do chá com cultura do Irã meu amigo de Dora tchau 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 A CIDADE NO BRASIL